Música Nosso agradecimento especial, diretoria do Rádio Clube, na pessoa do seu presidente, Opa Rodrigues Magoosa Sobrinho, do seu gerente de esportes, professor Luiz Eduardo Naime, pela sessão do Parque Aquático e por toda a infraestrutura, pela realização deste evento. Nossos sinceros agradecimentos ao Rádio Clube. Pedimos que compareçam para a premiação, Robson Lima, Lucarone Duarte, Arturo Cunha Lessa, Tiago Moreira, Beatriz Domenso, Beatriz Leite, Maria Júlia Cunha, Maria Clara Borba, Gustavo Bisueña, Henrique Irano e Francisco Gonzalez. Compareçam para a premiação. Aplausos